Era por volta das 15h30 quando a polícia militar foi acionada para verificar uma ocorrência. Uma motocicleta em trânsito foi sinalizada pelo radar de controle de velocidade, indicando que o proprietário era procurado pela justiça, identificado como Cleidinaldo Ribeiro da Luz, de 34 anos. Segundo a polícia, o veículo estava sendo conduzido pelo motociclista que trabalha como vaqueiro aqui na região, na PA-415, em Altamira, no sudoeste do Pará. Quando ele foi abordado pelos policiais, foi confirmado que em seu nome havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Montes Carlos, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O mandado estava relacionado a um crime de homicídio consumado acontecido em 2012 no Estado do Maranhão. Em 2022, a justiça concedeu o mandado de prisão vindo da comarca de Monte Carlos. Durante o tempo em que passou o foragido, Cleidinaldo estava trabalhando como vaqueiro em uma fazenda. Após a abordagem, Cleidinaldo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Altamira para prestar esclarecimentos sobre o mandado de prisão. Foi notada uma divergência de grafia no campo Informações da Pessoa Procurada, onde constava o nome de Cleidinaldo Ribeiro da Luz, em vez de Cleidinaldo Luz Ribeiro. No entanto, essa inconsistência não impediu a aplicação da lei e Cleidinaldo permaneceu sob custódia à disposição da justiça. Ainda segundo a polícia, o próximo passo nas ações legais envolverá a transferência de Cleidinaldo para a Secretaria de Administração Penitenciária até o Maranhão, onde ele enfrentará as acusações relacionadas ao homicídio.